Atenção a todos os trabalhadores do transporte de valores do Estado de Minas Gerais. Vamos falar como andam as negociações para reajuste de salários e benefícios. O que a patronal está fazendo com o sindicato é um tremendo absurdo. A falta de responsabilidade, de comunicação e de respeito para os trabalhadores. Principalmente por parte da multinacional ProSegur, que comanda todas as negociações a nível nacional. A nossa data base aqui em Minas Gerais é 1º de agosto. Já se passaram mais de 30 dias. Se quer, tivemos a primeira rodada de negociação. Os patrões estão com a nossa falta. Sabe qual é a reivindicação dos trabalhadores de Minas Gerais? E até agora, absolutamente nada. Pessoal, o presidente da patronal aqui em Minas Gerais, do sindicato dos patrões, é da ProSegur. O presidente do sindicato patronal do Rio de Janeiro, é da ProSegur. O presidente do sindicato patronal de São Paulo, é da ProSegur. O presidente do sindicato patronal do Espírito Santo, é da ProSegur. O presidente do sindicato de Brasília, Distrito Federal, é da ProSegur. Sabe quem manda essas negociações? A famosa Gata Maré. Esse discurso patronal flajuto de crise, não cola, tá? Não cola. E esse ano, nós estamos juntos cinco estados, na mesma negociação e com o mesmo propósito. Não fechamos negociação sem ganho real. Já tivemos desculpa de pandemia, já tivemos desculpa de piques, já tivemos desculpa desde quando a gente entende por gente. A patronal falta em crise. E cada vez mais, as empresas estão ficando mais ricas, às custas da exploração dos trabalhadores. Já mandamos, encaminhamos documento, em conjunto com os demais estados, para a ProSegur, para a BTV. Quem manda na BTV também? A ProSegur. Sabe o que é a BTV, pessoal? A Associação Brasileira do Transporte de Valores. Tem uma presidente lá, colocada pela ProSegur, que não dá resposta para os sindicatos, que não conversa com o sindicato, que não respeita o sindicato. Tá certo? É o que está acontecendo hoje, pessoal. Na multinacional, ProSegur está comandando as negociações. E já falamos com os nossos paros, se continuar desse jeito, vamos ter que parar. Vamos ter que fazer uma paralisação aí em São Paulo, Rio, Brasília, Espírito Santo, Minas Gerais. Para mostrar à multinacional ProSegur que ela deve respeitar os trabalhadores. E as outras empresas também têm que descolar da ProSegur, porque a ProSegur hoje não tem investimento em carro forte. É a empresa que paga a pior PPR do mundo. Tem relações sindicais que nunca conversou com o sindicato nenhum. E você não sabe quem é na ProSegur que é responsável pela empresa. Você não acha. Você não sabe se você tem presidente, se tem relações sindicais, se tem diretor de RH. Você não sabe por que você fala na ProSegur. Ninguém sabe o que está acontecendo. Está em uma verdadeira zona, uma bagunça. E a Blink não pode permitir isso. Nem a protege, nem os demais empleos no transporte de valores. Será possível que a ProSegur vai continuar fazendo o que está fazendo com o transporte de valores em nível nacional? Hoje teremos mais uma reunião com os sindicatos que estão na mesma negociação. Para vocês terem uma ideia, pessoal, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a data base é 1º de junho. Espírito Santo, mais de 60 dias, sem nenhuma negociação. São Paulo e Rio tiveram uma rodada de negociação e a patronal não fez nenhuma proposta. E não vem aqui falar que quer banco de horas, jornal intermitente, meia hora de almoço, porque nós vamos ceder nada, nada. Peça patronal não. Nada. Nós sabemos a conjuntura do país. Nós sabemos em qual condição está o pique, o drex, o sindicato sabe de tudo. Agora o que nós não vamos aceitar é que o trabalhador pague esse prejuízo. Se eu chegar na CEMIG para pagar uma conta de luz, chegar no DETRAN para pagar meu IPVA, chegar na Copasa para pagar uma conta de água, chegar no dono do aluguel, chegar no supermercado e falar olha, o Pix, o Drex aí, que nós não tivemos reajuste, vou convencer eles vender um produto para mim mais barato. A minha energia vai cair de preço. E por que os trabalhadores têm que trabalhar de graça? Já passou da hora das empresas reagirem, então é a resposta patronal, tá? O Sandabia TV, Fenaval, Sindicato Patronal, está na hora, porque a nossa paciência está chegando ao fim. Pessoal, mantém-se mobilizado. A chamada do sindicato. Esse chamado serve para todos os sindicatos que estão negociando agora julho e agosto no país. que pode ter uma paz e razão em conjunto de vários estados simultaneamente. O recado está dado. A nossa paciência está chegando ao fim. Respeite os trabalhadores de transporte de valores. Respeite! Porque esses são eles que trazem a riqueza para essas grandes empresas aí, tá? Inclusive para pagar o salário de vocês aí, gestores aí da patronal. Então é preciso dar mais valor para quem transporta valores. É isso aí, pessoal. Como eu te utilizo? Como eu te utilizo?